O programa Meu Piauí está de volta e neste bloco vamos falar de turismo. Vamos agora fazer um passeio pelo Cânion do Rio Potia em Castelo do Piauí. Seus paredões de rocha chamam a atenção de turistas do mundo inteiro. A reportagem é de Jackson Coelho. O Rio Potia nasce no Ceará e chega ao Piauí cruzando uma falha geológica. Segundo alguns estudiosos, o Potia deveria naturalmente seguir para o litoral cearense. Mas ao chegar ao município de Buriti dos Montes, a 250 quilômetros de Teresina, encontram uma grande falha geológica. Nós estamos exatamente chegando aqui no Cânion do Potia, a área do Rio Potia ainda pouco conhecida pelo estado do Piauí. A partir de agora nós iremos fazer um passeio. Passeio tanto com imagens aéreas como imagens de baixo. Nós iremos conhecer todo o leito desse rio e o vale, que realmente é uma área do Piauí pouco conhecida. Como disse aqui, é uma área também de preservação ambiental. A natureza ainda é preservada aqui, é bem cuidada. E é onde as pessoas vêm para poder conhecer esse lado do Piauí, aqui na região norte, que é tão pouco conhecida. O local é visitado por famílias da região. Oferece internet e banda larga para a comunicação das pessoas e ainda é possível fazer um churrasco para o almoço. Como a margem do rio na área do Cânion é rochosa e alta, o acesso ao rio precisou de uma ajuda do homem. Essa escadaria foi feita justamente para que as pessoas possam ter acesso lá de cima, aqui para a margem do rio Potia. Aqui é essa área, a área que as pessoas tomam banho, crianças, famílias. E daqui também elas embarcam para cima, onde elas vão conhecer realmente como é que funciona e toda a área de preservação que é o Vale do Cânion do rio Potia. Vamos começar nosso passeio, que custa apenas R$ 50,00 por pessoa, numa lancha com capacidade para até 10 pessoas e 2 tripulantes. Os paredões da garganta chegam a ter 60 metros de altura e a rocha é cheia de escavações feitas pela natureza, originando formas de beleza em comum. E em alguns lugares, cria cavernas e abrigos naturais, muito utilizado pelos pescadores. É uma obra de arte, uma paisagem super interessante. Eu super recomendo o passeio. Vale muito a pena. Eu vim de São Luís para conhecer o cânion, as belas paisagens, a passeio de lancha, tudo muito bonito, os paredões, a natureza. A beleza atrai ecoturistas e aventureiros de várias partes do país e do mundo. Nós estamos conhecendo o Brasil. Eu e minha esposa estamos numa viagem e aí nós passamos pelo Piauí, começamos pelo Delta, conhecemos as sete cidades e aí viemos ver o cânion do Potí, do rio Potí. Maravilha! Tudo muito bonito, muito bom, lindo. Sobretudo o povo acolhedor. Nós estamos realmente de coração alegre. Algumas rochas apresentam gravuras rupestres muito antigas, porém diferenciadas das encontradas no parque de sete cidades e no sítio arqueológico da Serra da Capivara, pois estas foram esculpidas em baixo relevo nas pedras das encostas. O cânion do Potí já existe há milhões de anos, mas somente há cerca de 20 deles é que foi descoberto pelos pescadores. Aqui começou o trabalho profissional de passeio náutico há cerca de um ano e aqui, segundo informações das pessoas que transitam por aqui fazendo esse trajeto semanalmente, já são mais de 200 pessoas por mês que passam para conhecer o cânion, para tomar banho, fazer o passeio de lancha e conhecer os paredões. Com imagens aéreas, percebemos que, em alguns lugares, o espaço para o nosso barco passar é pequeno e chega a ter apenas 4 metros e meio. Nosso passeio de barco teve 8 quilômetros e, ao final, uma surpresa pela frente. Este aqui é o final do percurso, do trajeto que a gente faz no cânion do rio Potí. Aqui por diante, para lá, a gente não pode voltar por conta realmente das pedras. A quantidade de pedras que existe aí atrás, ela impede a passagem de qualquer barco realmente nessa região. Daqui, nós temos que voltar para o local que a gente partiu. Cada rocha apresenta uma beleza diferente e essa aqui tem um buraco ao meio e é a atração do local. É hora de voltar. Ferdinand Lima é o guia do passeio e conhece como ninguém todo o percurso do cânion do Potí. O cânion, ele se destaca pela sua exuberância, pelo seu tamanho, pela diversidade que tem aqui. Tanto das formações rochosas, como dos animais que vivem aqui. O cânion é diferenciado. Vale muito a pena, vale muito a pena vir conhecer o cânion. Eu tenho hoje o cânion como minha segunda casa. Gosto muito daqui. Isso aqui traz uma energia muito boa, tá certo? Vale muito a pena vir ao cânion. Para você que gosta de aventura, que gosta de esportes radicais, venha conhecer o cânion. Porque tem muita coisa interessante para se fazer aqui. E para você também que está de cabisbaixo, depressivo, venha também conhecer o cânion. Você vai ver que Deus deixou coisas maravilhosas para você ver. O cânion do Rio Potí hoje é uma das maiores belezas que tem para a população do Piauí, do Brasil e até mesmo do mundo conhecer. Aqui a gente reúne todos os elementos da natureza. A gente reúne a água, a pedra, o sol, a pintura rupestre, a gravura rupestre. Então assim, você vir fazer a sua caminhada no cânion e depois se refrescar nas águas frias do Rio Potí é uma maravilha. O cânion tem uma importância bem significativa para a nossa história, para o nosso turismo e para toda a nossa região. Buriti dos Montes, que foi agraciado com o canalão, Castelo do Piauí, que é considerada a porta de entrada do cânion. Assim também como Juazeiro do Piauí, que tem as suas belezas naturais em volta do Rio Potí. No litoral do Piauí, a praia de Macapá ganhou fama pela prática do kitesurf. Além das belezas naturais, o passeio do cavalo marinho pelo rio Camurupim é uma das atrações da região. Hilder Monção mostra pra gente. Impressionante, maravilhoso. Deus é muito bom, né? Deus dá alegria pra todo mundo aí, oferecendo esse visual aí maravilhoso aí. Pra gente que é de São Paulo, isso aqui é um paraíso. É tanto sossego neste cantinho do Piauí, que sobra tempo até para prestar atenção no sobe e desce da maré. Aliás, ela esculpe um cenário novo a cada dia. Estamos na praia de Macapá, na região norte do Piauí. Além das belezas das piscinas naturais, este lugar tem ganhado fama pelos fortes ventos, favoráveis para quem pratica o kitesurf. São velejadoras de vários lugares do país que frequentam esse local. E assim, chega esse momento, o sol está bastante quente, o vento muito forte. O que é que eles fazem? Aproveitam essa barraca de palha e aí ficam aqui, lendo um livro, batendo um papo. Sônia, local lindo, né? Sim, Macapá é um paraíso do vento. Para chegar neste paraíso, vindo por Teresina, o acesso é pela BR-343. São 350 quilômetros. De carro, você leva aproximadamente 4 horas e 30 minutos. Parece longe, mas cada minuto percorrido vale a pena, porque a praia de Macapá é realmente um cantinho do paraíso. Quem curte lugares rústicos encontra belos recantos por aqui. Alguns com um chalés parecendo uma casa de pescador, ou se preferir, uma embarcação que deixou de navegar para dar a vida a um bar. É realmente um verdadeiro paraíso escondido no pequeno litoral do Piauí. São apenas 66 quilômetros de extensão. Macapá fica na cidade de Luiz Correia, coladinho com barra grande. O que divide as duas praias é somente o rio Camurupi. Aliás, ele é cheio de encantos e belezas naturais. Um pequeno delta, cheio de desafios, e é neste lugar, no meio dos igarapés, que você vai encontrar o cavalo marinho. Nós estamos deixando a praia de Macapá e seguindo aqui no rio Camurupi para fazer um dos passeios mais procurados pelos turistas, que é o passeio do cavalo marinho. Jean, que é o nosso condutor, ele explica exatamente como é que funciona e principalmente como é que os turistas reagem quando encontram essa espécie marinha. É um passeio bastante procurado, né, Daniel? É um passeio bastante procurado. A galera procura muito e a gente está fazendo direto. e depende da maré, são todas as marés baixas que a gente está fazendo isso. Aí a gente vai lá até o Mangue, que é o habitat natural dele, daí a gente pega ele e mostra para os turistas. Após desembarcar nesse local, não é tão simples encontrar um cavalo marinho. Até porque tem que sair procurando em áreas como essa daqui. A água começa aos poucos a chegar a uma certa altura. E um fato mais interessante é que estas raízes acabam confundindo com o cavalo marinho. Isso aqui é uma raiz, tem um lodo, uma espécie de um lodo. O Jean acabou de encontrar um cavalo marinho. Deixa eu pegar ele aqui. Olha só. Se você fizer uma comparação, pega aqui, Jean. Se você fizer uma comparação com essa raiz, eles são muito parecidos. E isso acaba dificultando encontrá-lo. Acaba dificultando. A gente demora um pouco, todas as vezes, a achá-los, a desencontrá-los. E quando chegam aqui, que encontram o cavalo marinho, qual é a reação? A reação é... Nossa, é lindo! Eles pegam assim e é realmente maravilhoso. Beleza, o mar tranquilo, comida boa, ambiente bom. Isso é muito bom para o nosso vitoral piauiense. Por aqui, os bares e restaurantes são sempre assim, lotados. Um dos pratos mais procurados é o peixe. Pescado aqui mesmo, bem próximo da praia de Macapá. Mas, aos poucos, a vila de pescadores está tomando um outro rumo. O pescador foi praticamente desaparecendo das suas atividades. E hoje ele vive de construir chalés e pousadas. É final de tarde na praia de Macapá. Aqui você tem várias opções para ver o pôr do sol. Uma delas é do topo desta duna, um dos locais mais frequentados aqui do litoral. A noite no vilarejo é tranquila. Música por aqui somente do som ambiente dos bares. Perfeito para quem busca tranquilidade. Aqui é tranquilo. Aqui é para pessoas que não gostam muito do barulho. Bom, para as pessoas que gostam de ficar tranquilo, velejar, descansar na noite. Amanhã, cedo, já a gente vai para a praia para velejar. Mas, quando o dia amanhece, mal o sol nasce. Ali mesmo, nas marinas, os kites surfistas já começam a aproveitar cada minuto vivido neste lugar. Música 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 Música